O secretário de Estado da Indústria, João Vasconcelos, passou pela Universidade de Coimbra para apresentar a Indústria 4.0, Economia Digital, e assinar o primeiro protocolo de cooperação para a promoção da iniciativa. Sempre que Portugal avançou, teve Coimbra ao seu lado. É com muita honra que estou aqui e que assinei este protocolo que visa promover e estimular a digitalização da economia através do desenvolvimento de conhecimento na Universidade de Coimbra. É um orgulho para o país e uma validação desta estratégia ter Coimbra ao seu lado. É o garante de que continuaremos a estar preparados para mais sete séculos de domínios e áreas de conhecimento que são de críticas para Portugal e para que o nosso país possa liderar os desafios do futuro. É este o desafio que vos deixo também. A Estratégia Nacional para a Indústria 4.0, Economia Digital, é um conjunto de medidas que pretendem valorizar, promover e investir na digitalização da economia nacional. Estamos confiantes que uma vez mais você estará à altura das suas responsabilidades e saberá superar os desafios que lhe vão surgindo. E é com este espírito positivo que gostava de agradecer ao Sr. Secretário de Estado o facto de estar hoje aqui conosco, em Coimbra, para este ato simbólico, mas simultaneamente demonstrador da vontade entre a tutela e a Universidade de Coimbra de continuarmos sempre a tentar fazer mais e melhor para o nosso país. No passado nós encontramos a inspiração para o futuro e como ninguém, em termos universitários que há em Portugal, tem o mesmo passado que nós, ninguém tem as mesmas capacidades de se inspirar para o futuro como nós. E isso é uma das razões pelas quais este é um bom sentido para se ter assinado o primeiro protocolo nesta matéria com universidades. Muitíssimo obrigado e acho que todos vamos conseguir em conjunto ajudar o desenvolvimento do país e a todos tenham uma vida digna porque isso é o fim último de tudo isto que nós fazemos. Depois de assinado o protocolo, o Secretário de Estado da Indústria passou pelo Departamento de Física, onde conheceu o supercomputador da Universidade de Coimbra. Durante a tarde, João Vasconcelos participou numa aula aberta na Faculdade de Economia, dedicada à promoção da Indústria 4.0, que contou ainda com a participação da Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro e da Diretora da Faculdade de Economia da UC. A visita passou depois pelo Laboratório de Robótica do Departamento de Engenharia Mecânica da FC TUC, onde o Secretário de Estado conheceu a investigação de Muhammad Safi, estudante Sírio, que obteve 20 valores no mestrado em Engenharia Mecânica. Este é um trabalho original e que está de acordo com o estado da arte, por isso é que submetemos a melhor revista robótica do mundo.